A informação que chega agora é que morreu o ex-atacante italiano Paolo Rossi, ao gosto do Brasil, na Copa de 82. É uma informação que saiu na Gazeta Della Sport, eternamente associada à história da seleção brasileira, por ter feito os três gols que eliminaram o Brasil na Copa de 82. O ex-atacante italiano Paolo Rossi morreu nesta quarta-feira, aos 64 anos, enquanto a gente está revendo o lance aí que o Robinho vai comentar. Lamentável aí essa informação que está no ge.globo, tá bom? Nosso site. Não acertou o Maicon, não. O Maicon tentou cavar o pênalti, mas não chegou a acertar ele, não.